Mó estilão de cara fechada, é que um sorriso nós só dá pra quem merece O pique é de chefe e a recência favelada, quando menos se espera na vida acontece E os invejosos querem me ver fudido, e as mais linda querem me ver fudendo E o que acontece é que fica no sigilo, ninguém está aqui, você não tá sabendo Você não é mais, sempre falta do serviço que a gente faz Pega a visão, Stallone e Santos, é outra parada Eu, é só áudio por um grave, é putaria do começo até o final O jeito que ela me olha eu passo mal Quase que eu perco a minha pose de bandido mau Quando eu sorriso esse é meu jeito e não vejo defeito Gota que eu sou maento vem jogando a bunda Ai 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 joga 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 Ai 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 joga 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 Ai 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 joga 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 É pra mim não, mas eu decolcado chora Você diz que não dá mais Mas sente falta do sangue, isso que a gente faz Mas sente falta do sangue, isso que a gente faz Mas sente falta do sangue, isso que a gente faz Você diz que não dá mais Mas sente falta do sangue, isso que a gente faz Mas sente falta do sangue, isso que a gente faz Que a gente faz Mas sente falta do sangue, isso que a gente faz